O número de acidentes nas estradas brasileiras caiu 51% em relação ao ano passado. Entre os dias 20 e 25 de dezembro deste ano, 127 mil motoristas foram fiscalizados pela Polícia Rodoviária Federal. Foram registrados 3.258 acidentes. O número de mortes também foi menor. Foram registrados 183 óbitos no mesmo período, número 16% menor do que o registrado no Natal de 2013. Além disso, 569 motoristas perderam a carteira por dirigirem embriagados. De Brasília, Leandro Alarcon.